E aí galera, ligado no G-Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Wayne, de volta com mais um vídeo de Mortal Kombat 11 e foi revelado hoje aqui num trailer oficial o Noob Saibot, é esse que a gente vai ver, eu não vi ainda e tem um outro personagem revelado também que eu mostro no final, que vocês já viram pelo título e mano, eu tô aqui no canal do Mortal Kombat oficial, infelizmente na Warner Games Brasil não saiu esse trailer, velho esse trailer já saiu aqui ó, mais de uma hora no Mortal Kombat oficial, quase duas horas já tava esperando sair na Warner Games Brasil, mas até agora nada, bem que a Warner Games Brasil podia dar uma notada aqui no canal G-Mix, né? Geralmente eu não faço isso, eu acho que eu nunca fiz isso, mas seria da hora se a gente fosse lá comentar algumas coisas no vídeo dele pra eles darem atenção pro G-Mix, pra gente fazer uma parceria, né? Se vocês puderem lá ajudar o Warner, nota a gente aí, mano Sei que eu tô muito ansioso pro Mortal Kombat 11 e vamos ver aqui o trailer do Noob Saibot Nossa, que alegria, velho, meu Deus, vamos lá, peraí, deixa eu só aumentar aqui, pimba lá, chuva lá com a tumba e vamos Ó, a voz dele muito foda, velho, olha essa skin Caramba E aí eu pergunto pra vocês, a galera também pergunta, noob ou smoke? Eu acho que eu sou mais noob Como sempre Né? Olha, olha, olha o clone, ó meu Deus do céu, velho Então, eu queria que saísse, eu tava imaginando que ia sair na Warner Brasil dublado, mas não saiu Se sair depois, a gente vê Nossa, 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 moleque Comenta aí quem gosta do noob, mano Olha, olha, aaaah Faral Blow, lembrei o nome do negócio, é Faral, Faral Blow Até agora não tinha lembrado, desde o vídeo de ontem Fatal Blow Olha essa, esse cenário aí, que louco Tem uma shuriken zona aí Ai, não é uma shuriken Caramba Esses portais dele aí, mano Nossa Vai ser um personagem que eu quero muito aprender a jogar Caramba, é, é, é Mano, eu achei que era É puro gameplay, tipo, dois minutos e meio só de gameplay Vou parar o Blow Vem de cima Será que vai terminar com o Fatality dele? Nossa, se terminar Nossa, e agora? Ai, as tripas, a linguiçinha Nossa, ele tá invadindo o Corpo Nossa, ai, ô, meu Deus do céu Eu quero essa beta logo, eu quero jogar, eu não aguento mais Olha, ó, o clonizão das sombras Nossa, tô, 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 tô chorando aqui Muito top, mano Até o dia 23 a gente vai morrer Opa, ah, Shao Kahn Reserve um jogo e, querendo o Shao Kahn Ok Muito foda, muito top E o outro personagem que foi revelado foi o Shang Tsung Shang Tsung foi revelado como o primeiro personagem de DLC Geralmente no Mortal Kombat X Os Kombat Packs vinham com dois personagens já da série do Mortal Kombat Tipo, sei lá, Shang Tsung e Reptile, o exemplo E mais dois personagens de séries de fora Séries que não são do Mortal Kombat Sei lá, não consigo pensar agora O que veio no Mortal Kombat X foi Alien, Letterface, Jason e tal, entendeu? Então, o Shang Tsung foi o primeiro personagem já revelado também Gosto bastante do Shang Tsung E ele é o primeiro personagem de DLC aí Pra quem comprar a versão Premium, Deluxe do jogo Ou pra quem for comprar depois a DLC Quando for lançando, né? Você pode comprar o pack separado depois Então tá aí o Shang Tsung Tá da hora, tá legal o visual Infelizmente eu acho que até agora não tem gameplay dele Nem nada do tipo Eu não encontrei Só encontrei essas imagens aqui no Twitter oficial do Ed Boom Se depois se lançar mais alguma coisa Um trailer oficial só do Shang Tsung Ou, sei lá, do Kombat Pack que for lançar A gente vê Mas é isso aí Noobs, Sai Bot e Shang Tsung revelado Hoje no Mortal Kombat 11 Ontem mesmo eu fiz um vídeo aqui Falando dos personagens que vão vir pra beta A beta começa no dia 28 Pra quem fez a pré-venda do jogo Tá aparecendo aí na tela É só clicar pra você assistir Também já fiz um vídeo Com todos os Fatalities anunciados até agora No Mortal Kombat 11 Tirando esse do Noob que acabou de ser revelado, né? Então se você quiser ver É só clicar na tela aí na descrição Tá todos os vídeos de Mortal Kombat X Que eu fiz na época do lançamento Vídeo de história Vídeo de torre Vídeo de cripta Vídeo de um monte de coisa Beleza? Então olha aí na descrição Também eu vou ficando por aqui Bora lá Vamos lá encher o saco da Warner Brasil Alô Warner Brasil Dá atenção pro Kiki Mix aqui Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau E aí E aí